Olá, este é o terceiro vídeo de módulos para o Arduino. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os teclados matriciais. Não são exatamente módulos só para o Arduino. Esses teclados são utilizados em muitas outras coisas. Por exemplo, o teclado do computador é também um teclado matricial. Então, no vídeo de hoje, nós vamos entender como esses teclados funcionam e também vamos aprender a programar no Arduino. Bom, vamos agora entender como o teclado funciona. Vejam aqui. Um teclado matricial, normalmente ele tem várias teclas e uma quantidade de fios, de conexões, muito menor do que o número de teclas. Bom, o princípio de um teclado matricial nada mais é do que um grupo de botões, de push-buttons. Então, nós podemos ter, nesse teclado aqui, por exemplo, quatro botões aqui na primeira fileira, outros quatro botões na segunda, outros quatro e assim por diante. No total, temos aqui 16 push-buttons. Só que se eu fosse conectar todos esses push-buttons no Arduino, vocês concordam que eu precisaria ter 16 portas aqui no Arduino? Pois é, então, exatamente o conceito do teclado matricial é diminuir a quantidade tanto de fios de conexão quanto também de portas que a gente vai utilizar no processador ou no computador. Vejam aqui. Nós temos esse mesmo teclado. Se a gente tirar um raio-x dele, nós vamos ver que lá dentro dele, por trás dessa membrana visível, nós temos as conexões desses diferentes botões. Quando a gente aperta o push-button, esses dois terminais entram em contato. Então, o primeiro terminal de cada push-button é ligado em linha e o segundo terminal é ligado em coluna. Por isso, quando a gente apertar um botão aqui, nós vamos colocar em contato essa linha com aquela coluna. Nós temos, então, na mesma linha, por exemplo, quatro botões. Então, como que eu vou saber qual desses botões está sendo apertado, sendo que eu estou recebendo informação naquela mesma linha ou a mesma coisa naquela mesma coluna? Então, aí é que entra o conceito de multiplexação. Isso também é utilizado até mesmo em LEDs, em matrizes de LED ou aqueles displays de LED, é utilizado o conceito de multiplexação com esse mesmo objetivo de diminuirmos as conexões e utilizarmos menos portas no nosso processador. Bom, no caso, então, da multiplexação, como que ela funciona? Nós vamos verificar pelo programa uma linha por vez. Então, vamos supor, eu vou injetar corrente elétrica na linha 1 e aí eu fico verificando nas colunas, uma por vez, qual está recebendo essa corrente elétrica. Então, se a gente vier aqui e apertar o botão 1, eu estou enviando sinal nessa linha 1 e aí eu vou verificar aqui que nesse terminal aqui estou recebendo esse sinal. Significa que o 1 foi apertado. Mas para que o teclado todo funcione, a gente vai multiplexar todas as linhas. Então, eu primeiro injeto o sinal na linha 1 e verifico todas as colunas. Recebeu alguma coisa? Não recebeu. Depois, então, eu injeto o sinal só na linha 2. Desligo a corrente elétrica dos outros. Ligo uma tensão só na linha 2. Volto a verificar todas as colunas. Tem sinal? Não tem. Então, eu desligo essa linha 2 e ligo a tensão só da linha 3. Verifico todas as colunas e assim por diante. Então, o conceito de multiplexação é o conceito em que o programa dentro do processador ele vai ficar varrendo todas as linhas e para cada linha, todas as colunas. Uma linha por vez e uma coluna por vez. Então, com isso, a gente consegue identificar se algum botão foi apertado e qual foi esse botão apertado. Bom, então agora, antes de entender o programa, vamos entender as conexões. Como entendemos que um teclado matricial é composto por pushbutons, então, reparem que a conexão do teclado ela será muito similar às conexões de um pushbuto. Então, eu tenho a conexão nos pinos digitais do Arduino. Então, dependendo da quantidade de conexões que eu tenho no meu teclado, eu vou ligar todas as conexões em pinos digitais. Então, por exemplo, esse teclado aqui que eu tenho 4x4 botões, a gente vai encontrar aqui 8 conexões, 8 fios. Então, eu vou ligar em 8 portas digitais. Qualquer porta, não importa. A gente vai conseguir ligar o teclado em qualquer porta digital. Esse outro teclado, um pouco menor, eu tenho 3 botões aqui e 4 aqui nas linhas. 3 colunas por 4 linhas. Então, nesse caso aqui, eu já tenho 7 conexões. Eu tenho uma conexão a menos. Esse teclado, ainda menos. Eu tenho só 4 botões. Não tenho botões em coluna. Então, aqui eu tenho 5 conexões. Eles estão ligados em linha. É uma única linha e 4 colunas. E esse outro teclado, mesma coisa. Eu tenho 4 linhas por 3 colunas. Eu vou encontrar aqui 4, ou melhor, 7 pinos de conexão. Bom, o importante, então, é entendermos o circuito interno de cada um dos teclados. Bom, muitos desses teclados são muito padrões. Vocês vão encontrar os circuitos de acordo com o que eu vou explicar agora. Mas, mesmo assim, pode ser que você tenha um teclado que tenha um padrão um pouco diferente. O produtor, o fabricante, criou uma forma diferente de conexões aqui dentro. Então, para sabermos qual da conexão é uma linha e qual é uma coluna, e aí, nesse caso, você vai ter que ir testando mesmo. O que eu sugiro é você pegar, por exemplo, um multímetro e medir quando existe um contato. Então, você coloca o multímetro, por exemplo, na linha 1, ou na conexão 1, e aí fica medindo com outro terminal do multímetro se existe o contato em algum deles. E vai revezando. Com isso, você vai conseguir. E, claro, cada vez que você testa, você aperta um botão para você ver se dá contato de um terminal com o outro. Com isso, você vai testando todos os pinos, todos os botões, para você conseguir imaginar qual que é o circuito interno do teclado matricial. Bom, no caso aqui dos mais comuns, eu já vou dizer para você qual que é o circuito. No caso desse aqui, especificamente, que é um teclado matricial de membrana de 4x4, nós temos exatamente essas ligações aqui. Então, aqui no meu pino embaixo, eu numerei os pinos do 1 até o 8, então, do 1 ao 4, eu tenho as ligações das linhas e, do 5 ao 8, eu tenho as ligações das colunas. Então, no caso desse teclado, é bem fácil. Se a gente for analisar esse segundo teclado aqui, que é de 3x4, as conexões seguem a mesma estrutura. nós temos 4 pinos referentes às linhas, da linha 1 até a linha 4 e nós temos apenas 3 colunas, da 5 até a 7. Bom, se a gente for analisar agora um outro teclado matricial, esse menor, vejam que a estrutura é diferente. Então, nós temos no primeiro pino, inclusive olhando ele de ponta cabeça, ou melhor, com o pino de conexão para cima, nós vamos encontrar aqui no pino 1 a conexão das linhas. O primeiro pino, ele está ligado a todas as linhas, a todos os pushbutons. Já os demais pinos são os pinos das colunas. Só que reparem o seguinte, o pino 2, ele está ligado no botão 2, o pino 3 está ligado no botão 1, o pino 4 no botão 3 e o pino 5 no botão 4. Então, desculpem aqui, ao contrário, o pino 4 está ligado no botão 4 e o pino 5 no botão 3. Então, muito cuidado com essa conexão de pinos. A estrutura desse teclado é um pouquinho menor, a estrutura já é bem diferente. Reparem nesse outro teclado aqui, um teclado muito parecido com esses de senha que a gente vê, às vezes, em uma porta automática onde eu posso digitar uma senha. Então, nesse caso aqui, esse teclado, ele tem também uma estrutura bem diferente. Vejam que eu tenho, sim, sete pinos, como aquele outro de membrana, mas esses pinos estão numa estrutura diferente. Eu não tenho do pino 1 até o pino 4 as linhas. A primeira linha está ligada no pino 2, não mais no pino 1. A segunda linha está ligada no pino 7. a terceira no pino 6 e a quarta linha no pino 4. A primeira coluna está ligada no pino 3, a segunda no pino 1 e a terceira no pino 5. É muito importante a gente entender esse circuito interno do teclado. No caso desse meu teclado, eu fiz os testes e descobri que as ligações são feitas dessa forma. vale a pena você testar para ver se o teclado está dessa mesma forma. Felizmente, não tem uma maneira muito mais simples. Pelo menos, eu não conheço uma maneira muito mais simples a não ser ficar testando. Eu coloco aqui um multímetro, testo a conexão de dois pinos e fico apertando para ver se aqueles dois pinos vão dar contato com algum aqui dos botões. Se não dar contato, eu testo com outros dois pinos e fico fazendo esses testes até eu descobrir quais são as linhas e as colunas. Bom, então agora vamos falar da programação do teclado matricial. Eu vou explicar duas maneiras. A primeira é utilizando o código sem nenhuma biblioteca, fazendo uso apenas de programa de código normal de Arduino. E o segundo, sim, é fazendo uso de uma biblioteca que eu vou recomendar. Essa segunda, apesar de ter a biblioteca que a gente tem que entender como que ela funciona, o nosso programa acaba ficando muito menor, mais simples. Então, vamos lá para essa primeira forma de programar o teclado. Bom, tenho aqui já um sketch pronto que você tem aí na descrição, prontinho para baixar o sketch 1. Então, o que nós temos aqui? O mais importante desse programa é identificarmos as portas onde o nosso teclado está ligado. Então, lembrando do circuito interno do teclado, vejam aqui, nós temos temos aqui o programa que eu criei o exemplo, nós temos uma variável chamada pinos linha onde eu vou definir quais são os pinos do Arduino onde a linha 1, 2, 3 e 4 está ligada. Então, vamos aqui no esquema do teclado. Vou usar como exemplo esse teclado aqui. Então, nós temos a primeira linha está ligada no pino 2. Pino 2 do teclado. Então, o pino 2 eu vejo aqui em que porta está ligado no Arduino. No caso aqui eu tenho o fio amarelo que está ligado na porta 11. Então, eu defini aqui porta 11. O seguinte, a linha 2, nós temos a linha 2 aqui no pino 7 do teclado. O pino 7 está ligado nesse fio branco, ou melhor, o fio cinza. Então, nós temos o fio cinza aqui na porta 6 do Arduino. Então, eu tenho que mudar aqui. Coloco a porta 6 aqui. Depois, a linha 3. A linha 3 nós temos ela ligada no pino 7 do nosso teclado e o pino, ou melhor, no pino 6. E o pino 6 é o fio preto na porta 7. Então, aqui eu vou colocar porta 7. E por último, a linha 4, nós temos ela ligada no pino 4. O pino 4 é o fio vermelho. O fio vermelho está ligado na porta 9 do Arduino. Então, eu coloco aqui no 9. Depois, as colunas. Eu tenho que identificar aqui. A coluna 1 está ligado no pino 3. O fio azul que está ligado na porta 10. Então, eu coloco aqui 10. depois, a coluna 2. Nós temos ela ligada no pino 1, fio verde, porta 12. Mudo aqui para 12. E finalmente, a coluna 3 no pino 5, que é o fio marrom ligado na porta 8. O outro eu não tenho mais. Aqui embaixo, eu defini as teclas que eu vou utilizar para esse teclado. Então, aqui eu não preciso de 4 teclas por 4. Poderia apagar essa última coluna aqui. Por que isso? É só uma identificação. De repente, lá no programa, em vez de ficar utilizando números para cada tecla, eu utilizo um carácter exatamente igual ao da tecla. se eu for no programa comparar se a tecla asterístico foi apertada, é muito mais simples eu verificar se a tecla asterístico é igual à tecla que foi apertada. Então, acaba ficando mais fácil para codificar o programa lá embaixo. Então, esse vetor que nós temos aqui, esse array teclas, é só um facilitador. Ele não seria tão necessário para que o teclado funcione. Bom, feito isso, então, o que nós temos? como nós definimos aqui dois arrays com o número dos pinos, nós vamos aqui definir o modo desses pinos, vamos fazer esse for para que a gente defina todos os pinos como output na linha, isso sim é importante, vejam a diferença. Então, os pinos referentes à linha, a gente vai deixar como output e os pinos referentes à coluna, a gente vai deixar como input. Inclusive, a gente vai usar aqui o tipo input pull up para evitar que a gente fique usando resistores aqui no circuito. Então, a gente utilizando esse input pull up vai facilitar. Por isso que, através dos pinos de linha, a gente vai enviar corrente elétrica e através dos pinos de coluna, a gente verifica se estamos recebendo corrente elétrica. Bom, depois disso, aqui no exemplo, eu deixei apenas aqui uma comunicação serial mostrando se uma tecla está apertada ou não. Já aqui embaixo no loop, é aqui que entra o conceito de multiplexação. Então, nós vamos fazer uma verificação primeiro em todas as linhas, ou seja, a multiplexação no código do programa nada mais é do que esse esforço. Todas as portas aqui, onde eu liguei, as linhas. A ideia é deixarmos essas portas ligadas, todas elas. E todas as colunas, a gente vai deixar ela como um input pull up. O input pull up significa o quê? Que se não estiver nada conectado nessa porta, ela estará recebendo uma informação de ligada, de high. bom, se todas aqui sem nada conectado está high e as portas de linha estão low, se por algum motivo eu aperto um botão, o terminal por onde passa esse botão vai fazer com que aquela coluna também fique low. Então, é aí que eu identifico que houve o apertar do botão. Por isso, a gente verifica então aqui para cada linha uma por vez, dentro de cada linha eu desligo a porta da linha e aí eu verifico para cada coluna se eu encontro essa informação desligada. Uma por uma, coluna por coluna. E se dentro desse for eu verifico opa, essa coluna aqui está desligada, significa que a linha em que a gente está processando e a coluna em que a gente está processando houve contato, houve aquele botão apertado. Por isso que a gente pode considerar aqui que uma tecla foi apertada. E aí sim a gente utiliza aquele array teclas simplesmente para mostrar aqui eu vou mostrar no serial qual tecla foi apertado. Claro que para o programa eu sei o número da linha e o número da coluna em que foi apertado. Esses números sendo índices do nosso array vai fazer com que a gente mostre então o que nós temos aqui esses caracteres. E pronto. Feito isso aqui no final eu deixo novamente aquela porta da linha ligada e após carregar esse sketch no Arduino eu vou abrir o monitor serial. Então para cada tecla que eu aperte nós vamos ver no serial que essa tecla foi apertada. Pronto. O programa já está carregado. Agora abrindo aqui o serial vejam que nós temos aqui ele está aguardando que uma tecla seja apertada e se eu apertar o 7 aqui por exemplo ele me diz que apertou a tecla 7 aperto o 5 aperto o asterisco bom então vamos agora para a segunda opção de programação do teclado então nesse caso nós vamos utilizar a biblioteca Keypad então eu vou deixar aí na descrição do vídeo essa biblioteca chamada Keypad para você instalar assim que você instalar a biblioteca ou então você pode simplesmente utilizar aqui a biblioteca através do comando include e aí a lógica do programa aqui é a mesma nós vamos ter aqui dois arrays definindo as portas onde nós temos o teclado conectado as linhas e as colunas vamos fazer aqui também um array com os botões desse teclado e aí nós vamos aqui instanciar um objeto com essa biblioteca nós vamos nesse exemplo instanciar o objeto chamado teclado 1 então nós vamos colocar aqui na frente o tipo dessa biblioteca que pede como se fosse um tipo de uma variável colocamos o nome da variável aqui teclado 1 e aí colocamos aqui um igual também que pede que é o nome do tipo dessa variável e vejam aqui o seguinte o primeiro parâmetro que nós vamos utilizar nessa instanciação seria esse comando que é dessa própria biblioteca o comando se chama make key map e aqui nós vamos colocar o array de teclas esse array aqui então aqui com dessa forma nesse primeiro parâmetro a gente passa esse array de teclas para que a biblioteca saiba qual é o caractere de cada botão depois no segundo parâmetro nós colocamos o array dos pinos onde temos as linhas conectadas no terceiro parâmetro colocamos o array dos pinos onde temos as colunas conectadas depois nós definimos aqui a quantidade de linhas e a quantidade de colunas feito isso então tenho aqui embaixo no setup simplesmente o uso do serial no caso do meu exemplo então vejam que aqui a biblioteca já facilitou eu não preciso controlar o modo do pino através ou seja para todos os pinos para todas as portas do arduino que eu estou utilizando eu não preciso aqui embaixo colocar o pin mode a própria biblioteca já faz isso aqui quando eu instanciei os pinos já estarão no modo devido então o setup já ficou menor e aqui no loop vejam ainda menor eu não preciso fazer o algoritmo de multiplexação aqueles dois force aqui eu simplesmente tenho criei aqui uma variável do tipo char e nela eu vou colocar aqui o comando get key então eu coloco aqui teclado 1 ponto get key esse get key irá verificar se alguma tecla foi pressionada se foi pressionada ele retorna essa informação dessa tecla para cá se não ele vai retornar uma informação falsa por isso que eu posso colocar essa mesma variável tecla pressionada aqui no if na verdade ele retorna um caractere 0 que é a mesma coisa que falso então nós vamos verificar se tecla pressionada ou seja se algo diferente de 0 se a tecla foi pressionada então o que eu faço eu mostro lá no serial qual tecla foi pressionada que é o conteúdo dessa variável tecla pressionada então reparem que o uso dessa biblioteca facilitou bastante o uso do teclado matricial ok bom o vídeo de hoje foi bastante simples mas alguns detalhes para que você conheça por dentro do teclado como que ele funciona isso é muito importante para que você consiga fazer os seus projetos bom mais uma vez um grande abraço para vocês muito obrigado de novo pela participação eu espero aqui vocês no próximo vídeo você gostou deste vídeo não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal brincando com ideias e se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto